Durante três dias, os prefeitos dos 224 municípios piauienses terão a oportunidade de viver uma experiência que irá se refletir nos outros 1.415 dias de mandato. O Congresso das Cidades do Piauí vai reunir os gestores e suas equipes numa troca de experiências e aprimoramento em diferentes aspectos da gestão pública. A programação conta com palestras, oficinas e feiras de negócios. Será de 13 a 15 de fevereiro, no Auditório da Federação das Indústrias do Estado do Piauí. A inscrição é gratuita e dezenas de prefeitos já confirmaram presença. Diante do momento delicado na economia brasileira, a atualização é uma chave para superar os desafios e fazer um bom governo. É chegado o momento de a gente ter efetivamente diferenças na gestão. É preciso gastar menos, produzir mais e dar uma resposta à altura daquilo que a população merece. E esse é o propósito do Congresso, é contribuir efetivamente para os gestores. Se inicia uma gestão de quatro anos, a oportunidade é muito relevante. As parcerias criadas nesse Congresso, elas são muito consideráveis. O Congresso das Cidades do Piauí é uma iniciativa do Grupo Cidade Verde e conta com o apoio do governo do Estado. A intenção é aproximar cada vez mais a realidade dos municípios da expectativa frente à nova gestão. Hoje, na situação em que o país se encontra, precisamos ter gestores que trabalhem com planejamento, com arrojo, com criatividade. E acreditamos que nessa experiência do Congresso, nós teremos ali troca de várias possibilidades para o gestor fazer um bom planejamento, fazer uma boa gestão.